Dinheiro qualquer, bico, conta e pra enricar Nós tem a fórmula, camarote, todo mundo compre, mas são bem na má Só nós tem, fala que forga, mas eu quero ver provar Vem nem pá, então chega com um milhão na conta só pra começar E estica, quer forgar em diversos resorts Na garagem, coleção de Porsche Viciado em conta malote, saiu até na capa da Forbes Ai o sol é só de conversível, Bugatti ilimitado, exclusivo Nas cretinas, alô, um fascino, pessoal tá em casa perdido É sigilo fiscal da Suíça, e a conta bancária explodida Na Receita Federal te explica, e nós dando risada na vida Na mansão tem uma areia de cretina, tô comendo três mulher por dia Fora quando consta a orgia, essa vida que todos queria Gelança, funk, épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado